É a cidade daquele menino. Lembra aquele menino que virava na internet? Um conto de fadas e um carpinteiro. Pronto, é muito amigo meu, o Orlandinho. Inclusive, a gente se encontrou esses dias porque foi lisão, moleque. E, tipo, eu ajudei muito ele no início, tá ligado? Pensou em lançar esse vídeo, ele me perguntou. Eu vi uma história sua que você deu ideia pra ele. Eu dei ideia pra ele, mano. Inclusive, até mandou um texto pra mim, né? Foi na cidade dele, falei, mano, sou feliz, sou grato demais por tu e tal. Fiquei feliz demais, porque gratidão é foda, né, velho? Hoje ele tá estourado, enfim, também. E, graças a Deus, consegue ajudar a família dele, tá? É muito humilde, não é muito humilde. Eu fui na casa dele lá, tipo assim. Não era. Mas, mano, era uma cidade do interior, do Pernambuco. Interiorzão do Pernambuco mesmo. E, mano, tem lá suas dificuldades e tal. E, graças a Deus, tá conseguindo ajudar a família dele, né? E eu lembro no dia que ele falou que pra mim postar esse vídeo. Eu tava lá. O Neymar me postou no dia que eu tava lá. Terceira vez que o Neymar me postou, não, segunda. Eu tava lá na cidade dele. Quando o Neymar postou. Aí ele chegou pra mim e fez, eu tô pensando em postar esse vídeo. Aí ele me mostrou o vídeo. Que era ele dançando com os moleques. Aí eu, caralho, mano, o vídeo tá da hora, velho. Agora tá faltando só uma parada. Aí foi quando eu falei, mano, faz o seguinte. Bota a estrelinha. Bota uma frase, bababá. Faz isso aqui, isso aqui. Aí, mano, ele fez igualzinho o que eu falei, velho. Foi dito feito, pode ver. O vídeo antes ele postar dançando é comigo. Visionário você, né? Aí, mano, pegou o postou e, graças a Deus, deu certo. E muito certo, né? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.